Olá, amigos! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao momento de reflexão do Prozedem. Sou Viviane e estou representando mais uma vez o NEP Bezerra de Menezes, que está vinculado à nossa casa de oração, que é o Prozedem. O NEP, que significa Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, é um grupo que se reúne online para um estudo mais aprofundado do Evangelho de Deus, que foi trazido à Terra de acordo com a vontade do nosso Pai Criador por Jesus, nosso modelo e guia, que além de pregá-lo através de suas parábolas e ensinamentos, exemplificou com suas atitudes que o amor pode e deve estar presente em todos os atos e palavras das nossas vidas. Ao nos chamar a atenção para a vida espiritual, nos faz entender a fragilidade da vida material e desperta, assim, a vontade de alcançarmos o reino de Deus, o reino dos céus, onde há vida em plenitude, vida em abundância. Assim, nós, do NEP Bezerra de Menezes, decidimos iniciar nossos estudos pelo Evangelho de João, que difere dos demais Evangelhos chamados sinóticos, por trazer a figura do Cristo imortal, do governador espiritual do planeta, aquele ser que havia participado da formação da Terra, aquele ser que é um instrumento de Deus para a administração de um orbe inteiro, esse Cristo espiritual, cultivador das almas de todos os habitantes desse mundo em que vivemos. Em nome desse Cristo Jesus, que pedimos a permissão para fazermos o estudo do Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 12, às bodas de Caná. Rogando ao amado Mestre sua orientação, através dos Espíritos de Luz da nossa casa de oração, para que possamos trazer a reflexão à luz da doutrina espírita acerca da primeira manifestação pública do mercianato de Jesus. A bibliografia que usei foi do Evangelho por Dentro, de Paulo Alves Godoy, Opinião Espírita, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, através dos Espíritos Emmanuel e André Luiz, Caminho Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, A Gênese de Arlan Kardec, O Evangelho sem Mistérios e Sem Véus, de J. Moutinho, Estudo aprofundado da doutrina espírita da FEB, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, através da Psicografia de Chico Xavier. Vamos iniciar nossa reflexão de hoje falando um pouco de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus na Terra. Ela foi um Espírito missionário que desceu das altas esferas espirituais, cuja evolução a isentava de novas encarnações, para, neste nosso mundo de provas e expiações, servir de genitora do maior dos Espíritos que encarnou na Terra, aquele que foi eleito por Deus para dirigir os destinos do nosso planeta e que veio aqui a fim de trazer à humanidade sofredora uma mensagem de paz e esperança, através da qual intuímos o incomensurável amor de Deus pelas suas criaturas. Maria de Nazaré, hoje, dirige uma colônia de abrigo e tratamento para os Espíritos que cometem suicídio na Terra. A missão de Maria é sublime. Servindo de dócil instrumento à vontade de Deus, ela contribuiu para o grandioso quadro de revelação do cristianismo à humanidade sofredora. João é o único dos evangelistas a narrar as bodas de Caná. Nesse texto evangélico, Jesus foi convidado para uma festa de casamento de parentes de Maria, sua mãe, juntamente com seus discípulos. naquela época, gente, as festas noficiais duravam sete dias e faltou o vinho no terceiro dia. E isso era um acontecimento desastroso numa festa de casamento, porque o vinho para aquele povo significava alegria, reencontro, amizade. Com sua presença na festa, Jesus quis exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte, e não somente em templos especializados para tal fim. E nós vimos, né, nós vimos durante toda a passagem dos evangelhos que Jesus pregava em todo canto. Era nas praias, nas praças, ia também nas sinagogas, no templo, aonde ele chegava e pregava. Não tinha aquele local fixo, né, para que ele fizesse a sua pregação, fizesse os ensinamentos e suas curas. Então, naquela época, o noivo era o patrocinador da festa. Maria, como era da família, percebeu a falta do vinho e dirige-se a Jesus dizendo que o vinho tinha acabado. A preocupação de Maria com a falta do vinho revela o cuidado da sua alma sensível com as pessoas. E Jesus lhe diz, Mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Quando Jesus chama Maria de mulher, que aí a gente fica com aquela, assim, pensando, né, mas por que que Jesus disse mulher ao invés de mãe? Mas, para eles, mulher significava senhora. E ali começa o messianato de Jesus, se desvinculando dos laços familiares, para agora servir ao pai. Então, Maria, sabendo que o filho sempre a obedecia, diz aos servidores, Fazei o que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio do trabalho de Jesus. Aqui, Maria se coloca como a intercessora dos homens antes de Jesus. É como se Maria dissesse para nós que façamos tudo o que Jesus veio nos ensinar. E ele veio nos ensinar um monte de coisa, não é? Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Sermos caridosos, benevolentes para com todos, perdoar aos que nos ofendem, seguir o evangelho na sua vivência plena. Jesus manda encher seis talhas de água até em cima. Todos os judeus tinham essas talhas em casa, que era para a higiene pessoal, higiene deles, para o uso deles. E aí Jesus transforma a água em vinho especial. A luz do entendimento científico atual pode-se afirmar que a transformação da água em vinho foi um processo de transmutação. O mestre teria agido atuando diretamente nas moléculas de água, mas a transmutação pode ser entendida também no sentido espiritual, ou seja, a mudança de um estado inferior para um estado espiritualmente superior. E isso foi captado por João, que colocou essa passagem em seu evangelho, diferentemente dos outros evangelistas. Jesus manda que os criados levem o vinho ao mestre de cerimônia, que se espanta, porque sempre nas festas era servido inicialmente o melhor vinho, mas o noivo deixou esse melhor vinho por último. Aqui está mais uma reflexão a ser feita. Os melhores ensinamentos não foram aqueles feitos anteriormente por Moisés e os profetas, apesar de terem sido muito importantes para a época. Sim, com certeza. E até hoje a gente estuda eles. Mas os melhores ensinamentos são os trazidos por Jesus, Espírito superior que veio à Terra, fazer a vontade do Pai. A partir daquele momento, Jesus será o melhor vinho. E isso até hoje. O uso de bebidas alcoólicas, cuja origem se perde no tempo, não encontra aval no Cristo, por ter transformado a água em bebida saudável nas bodas de Caná. Então não era propriamente um vinho, né? Ainda que a água houvesse adquirido o colorido e o sabor próprios do vinho, a essência e o efeito naturalmente devem ter sido diferentes, considerando a missão do mestre, sempre relacionada aos valores do Espírito. E Kardec diz em A Gênese que Jesus não se prendia aos fenômenos, mas eles serviam para acordar a mente das pessoas. No livro Boa Nova, há um diálogo muito interessante entre Jesus e Pedro, que nos esclarecerá sobre esse assunto. Então vamos ao diálogo. Abro aspas. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu. Pelo que o mestre continuou, as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos um máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos paisares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com um olhar absurdo na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas enquanto à noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas, no seu leque imenso de sombras. Fecho aspas para esse lindo trecho de Boa Nova. E João concluiu essa pericope, dizendo, e os seus discípulos creram nele. Jesus fortaleceu nesse momento a fé daqueles que o seguiriam e se sacrificariam por ele. Quantos ensinamentos e quantos pontos para refletirmos encontramos nessa passagem do Evangelho de João? Não é mesmo, amigos? E assim, concluindo, agradeço a presença de vocês nesse momento de reflexão do Prozebem. Agradeço ao Mestre Jesus por essa oportunidade de divulgar sua mensagem. agradeço a espiritualidade amiga que nos ampara nesse trabalho e rogo ao nosso Pai de amor que derrame sobre todos nós a força do seu amor e da sua misericórdia. Deus conosco hoje e sempre.